Primavera de Antenor José Dias A primavera é bela e vem sublime Quando temos sorrindo a mocidade Mas o sonho de amor ela suprime Deixando por lembrança uma saudade Em sorriso e alegria ela se exprime Escondendo em seu manto a falsidade Nos emana com festa e faz o crime De aumentar sem remorso a nossa idade E quando já cediço pelos anos Deparamos em tudo desenganos Enquanto os moços julgam-se felizes A primavera é sempre caprichosa Chega espalhando pétalas de rosa Parte depois deixando cicatrizes www.poeteiro.com Deixando por lembrança de rosa